A testagem em massa da população de Anápolis deve começar na próxima segunda-feira. A expectativa é realizar 300 testes por dia. Destes, 200 serão custeados pelo governo do estado e os outros 100 pelo município. Para a realização dessa testagem em massa, a prefeitura firmou uma parceria com o governo do estado e uma faculdade aqui do município. Para fazer o teste, é preciso baixar o aplicativo Dados do Bem, preencher e, é claro, fazer todo o cadastro. E, se for necessário, o aplicativo irá emitir um alerta indicando que o morador precisa ir até o drive-thru e realizar esse teste em massa da população. Atualizando os casos da Covid-19 aqui no município, Anápolis tem quase 5.600 casos positivos de Covid-19 e 127 pessoas morreram por causa do coronavírus.